Mas não é agora, né? Outra hora, ele volta. Eu volto, eu volto. Eu não sabia disso, cara. Ele sai correndo, cara. Eu não sabia. Isso aqui é alto mesmo? É. Ele tá alto? Que filha da mãe, rapaz. É, eu não acredito. Eu vou ter que vir aqui e voltar. Ah lá, ele falou que vai voltar e vai bater um papo de música. Se o senhor consegue vir das oito da manhã até as dez da manhã? Eu volto muito cedo não, viu, cara? É, que benção. Quatro horas nós temos que ir lá dentro do hospital. Olha lá, três e dez. Não, vai, leva. Tá bom. Eu quero ver esse saco, viu? Deixa eu ir lá levar o remédio pra minha avó que eu comprei. Gente, são amigão da banda. São bem entrosados. Muitos assuntos pra conversar. Aqui, vó. O seu xarope, o seu remédio de colher. Não, a gente já sabe, a gente já falou. Tia, eu vou lá, tá? Fica com Deus. Deus abençoe vocês aí. Vou pegar só uma mangolinha de água porque tá calor, hein? Tá calor, tá calor demais.